Fala galera, vamos fazer um lanche, olha só aqui os ingredientes, maçarela, batatinha Palha, salsicha, maionezinha, saladinha e ai que pão bonito, ganhei esse pão ontem, eu quero aproveitar e fazer um vídeo fazendo um lanche diferente hoje, curta aí pessoal, acompanha até o final, acompanha, acompanha você ou para aqui, gritar a cebola, cebola primeiro, ficando a cebolinha no azeite, como eu não tenho chapa, eu uso a fadeira não, faz a mesma função, vou cortar esse lindo pãozão aqui, o tamanho do nosso lanche, eu vou esquentar depois de maçarela, é um lanche diferente pessoal, vai se inscrevendo, deixa o like, comentem nos comentários se vocês acharam o vídeo, como diz meu amigo Andrew, bastante e aí tá bem recheado né é quando essa metade do pão vai esquentando para derreter depois o queijo a gente fica bem cheio mesmo não sei se o bicho, se o bicho está aqui na hora de ir mais tá chiquinho, tá bonito sozinho já está dando uma esquentada aqui também que lindo acho que está bom o pau quebrou não dá para fazer para ver como eu vou pôr isso aqui na chapa vai esquentar agora eu como bem, eu como um desse só de e como Um lanche diferente. Um lanche de tamanho e família. Um lanche para derretendo, coisa boa. Um lanche. Um lanche. Um lanche. Um cobre nem no prato. Um lanche. Um lanche. Um lanche. Um lanche. Um lanche. Uh. Um lanche. Um lanche. Precisa33. Um lanche. Tchau, tchau.